Falando em passo pra frente, agora aqui é uma notícia que você trouxe pra mim. A gente tem aqui nessa última semana uma análise realizada pelos dados on-chain da ADA, onde a gente extraiu a informação de que tubarões estão acumulando agressivamente cardano. Famoso fundo, né? É, então. Provavelmente estamos chegando. A empresa que fez a análise é a Blockchain Sentiments. Ela informou os dados, tá ligado? E pelo que eles classificam sobre tubarões, eles consideram carteiras que têm entre 10 mil a 100 mil ADAs. Que nos últimos 30 dias... Eu? Não fala, não fala que eu tô aqui no meio. Mas que nos últimos 30 dias, essas carteiras, elas adicionaram cerca de 35 milhões de dólares aos seus estoques. Ou seja, a gente vê os players medianos, os players medianos, que estão comprando, vai, moderada força a cardano. E junto com os dados, eles também liberaram o que eles consideram de baleias, que são as carteiras que têm acima de 100 mil cardanos, até 10 milhões de cardano, que é tipo muita coisa, que essas carteiras, elas pararam de vender. Ou seja, a gente tem o movimento dos investidores de meio de campo ali, começando a comprar o fundo, enquanto que as baleias pegaram e falaram, ó, tá bom aqui, a gente parou de vender aqui. Então, muito provavelmente, a gente pode ver que o preço da cardano vai ficar em acumulação nessa faixa que ele tá, dos 40 centavos de dólar, mais ou menos, por um bom período de tempo. Até toda essa galera aqui terminar de se alimentar e acumular tudo que eles querem, a gente pode ver a ADA por um bom período assim, tá ligado? 4 ou 5 meses, só pra fazer confluência. Provavelmente, eles esperam que o mercado voltar, tá ligado? Ou alguma grande atualização da cardano, talvez eles saibam algum tipo de informação que nós não sabemos, que ainda não chegou até a gente, tá ligado? E eles já estão começando a comprar. Ou seja, o ponto onde a cardano tá agora pode não ser o fundo, mas já está numa situação boa pra se comprar. E a gente vê muito disso daqui no mercado cripto em geral, tá ligado? Não só na cardano, a gente vê esse tipo de movimento também acontecendo no Bitcoin. Na matéria aqui, ele expressa os percentuais, mas é basicamente a mesma balada. A gente vê que as baleias que são realmente grandes dentro do Bitcoin, já despejaram o que elas queriam despejar, tá ligado? Não tem muito o que... o movimento de despejo delas já tá, tipo, diminuindo. Ainda acontece, segundo a live que eu vi do Augusto hoje cedo, ele mostrou um dado lá que as carteiras grandes de Bitcoin ainda continuam despejando, mas a intensidade pode estar diminuindo. Então, cara, pra todo lado que a gente olha, a gente vê sinais de que, cara, possivelmente a gente tá no fundo, né? Não tem nem o que falar mais. Só esperar agora acumular, comprar, comprar, comprar. É, mais ou menos por aí.